Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos explicar aqui essas pastas térmicas. Essa daqui é uma cinza e essa é uma branca. Bom, o que é uma pasta térmica? Bom, a pasta térmica é um componente que tem como função manter baixa a temperatura do processador, evitando o superaquecimento da peça. Ela é uma espécie de líquido vissoso que normalmente tem cor branca ou prata. E dependendo do material utilizado em sua formulação, ela é aplicada na superfície do processador e fica entre ele e o dissipador de calor do cooler. Bom, geralmente os processadores já vêm com uma pasta térmica aplicada de fábrica, mas após alguns meses de uso é normal que ela precise ser trocada, já que endurece e fica seca e deixando de cumprir sua função. Bom, a pasta térmica, entenda para que serve. Bom, algumas pessoas ainda não sabem para que serve a pasta térmica e muitas ainda se perguntam se ela é realmente necessária. É importante ter em mente que o uso da pasta é importantíssimo para o funcionamento do PC, já que ela auxilia na dissipação do calor gerado pelo processador, permitindo que a máquina funcione em sua capacidade máxima sem superaquecer. Por mais polidas que estejam as superfícies do processador e do dissipador do cooler, o contato entre eles nunca é perfeito. E sem a pasta térmica, as ranhuras entre eles imperem uma perfeita dissipação do calor. O papel da pasta térmica, portanto, é preencher essas pequenas lacunas e promover um contato melhor entre as superfícies, reduzindo de forma mais eficaz a temperatura de operação do processador. Bom, a pasta térmica, como trocar? Para trocar a pasta térmica, desencaixe o cooler do seu PC. Depois, perceba que haverá uma pasta seca tanto no dissipador quanto no processador. Retire esses resíduos com um pouco de álcool isopropílico, tomando cuidado para não deixar a pasta velha cair em cima da placa-mãe. Em seguida, aplique a pasta nova. Lembrando-se que não é necessário uma grande quantidade de produto, já que ele poderá escorrer e danificar outros componentes. O ideal é aplicar apenas uma gota da pasta térmica no centro do processador. Logo depois, espalhe do centro da peça para as extremidades até formar uma camada fina e uniforme. Não é necessário que fique perfeitamente espalhado, já que o cooler irá pressionar o produto, fazendo com que se espalhe por toda a superfície necessária. Para finalizar, basta encaixar o cooler novamente. Bom, Pasta térmica, a diferença entre a branca e a cinza? Existem diversos tipos de pasta térmica. Elas se diferenciam de acordo com o material utilizado em sua formulação. A pasta térmica branca, por exemplo, é composta por silicone, de alto peso molecular. Um dos produtos mais comuns desse tipo é a pasta térmica, em plastec, e sua condutividade térmica. Bom, já a pasta térmica prata é composta por prata. O produto mais comum desse tipo é a pasta térmica Arctic Silver 5. E que tem uma condutividade. Normalmente, as pastas à base de prata têm uma duração maior do que as pastas à base de silicone. Ambas desempenham muito bem sua função. Bom, entretanto, para os entusiastas que costumam fazer overclock, o ideal é escolher um produto que ofereça maior condutividade térmica. Lembre-se que, independentemente do uso que você faz do computador e do cooler utilizado na sua máquina, lembrando que o watercooler, o iCurler ou o iT-Pip, é importantíssimo utilizar uma pasta térmica. Bom, você pode estar conferindo as opções do ASS e escolher um produto mais adequado para o seu PC. Bom, pessoal, eu vou estar abrindo agora essas pastas para vocês verem, né? Se for de preferência disso, eu prefiro que vocês comprem a cinza. Vou estar abrindo aqui para vocês verem. Deixa eu apertar um pause aqui e deixar eles abertos. Aí, pessoal, tá aí, ó. Tá bom? Comprem essa pasta de alta qualidade. Ela é cara, né? Não é tão cara, mas... Com preço mais elevado do que a branca. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha. E até a próxima.